Em Lucas do Rio Verde, um menino de 9 anos de idade morreu após ser atropelado por um caminhão baú quando tentava atravessar a BR-163. Com o impacto, a criança foi arremessada por 10 metros de distância. Você acompanha comigo agora. Triste, né? Juntos aqui, por favor, na tela. Natan, foda! Felipe Barbosa, de 9 anos de idade, foi atravessar a BR-163 próximo ao viaduto, acompanhado de sua tia, ambos de bicicleta. Quando a criança foi surpreendida por este caminhão baú, o pneu de trás acertou o menino, que foi arrastado por vários metros. Eu fiquei muito triste e impressionado também da gravidade do corpo da criança, do jeito que o corpo da criança ficou, né? Que na hora a mãe aí, correndo no desespero, não tinha ninguém para acudir, eu fui, vi acompanhando, foi na hora que a carreta vinha atrás... Opa, desculpa. Que a carreta vinha arrastando a criança de lá para cá, né? Aí a bicicleta ficou e o caminhão saiu arrastando a criança. Aí no momento eu fui, retirei a criança de baixo do pneu do carro e botei aí na proximidade aqui do asfalto. A criança ultrapassou a pista aqui, onde que não é... A criança ultrapassou, mas o que pegou a criança foi o pneu traseiro, que bateu, o pneu traseiro bateu na bicicleta e puxou a criança para baixo. No local onde ficou as marcas da freada do caminhão, é possível ver os restos do tecido do corpo da criança. A tia do garoto, que presenciou tudo, estava em estado de choque. O motorista foi encaminhado para a polícia civil, também com estado emocional abalado. Logo após o acidente, dois policiais militares controlavam o trânsito. Muitos curiosos ficaram em redor da tragédia, dificultando o trabalho da polícia. Segundo informações, a família estava com viagem marcada para a Bahia ainda esta semana.